Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar duas coisas pra vocês nessa espada de São Jorge. Olha só como é que ela tá, ela tá sendo uma toceira bem bonita, bem grande, cresceu bastante. Essa é uma planta que dá muita brotação. Dá pra ver aqui, ó, uns brotinhos novos saindo aí bem apertados. Ela tá plantada aqui num vaso plástico, mas vou mostrar pra vocês o que que a espada de São Jorge faz nesses vasos plásticos, tá? É uma planta que é muito potente, solta muita brotação, ela tem um rizoma bem grosso. Então acontece isso muitas vezes com os vasos plásticos. Olha só, gente, estoura, né, esses vasos plásticos. Mas tanto os brotos, tanto os brotos, vai apertando até o vaso estourar. Já tem um tempinho que eu quero tirar essa espada daqui. Claro que eu vou tirar esses brotos que caíram pra fora aí, ó, e vou transferir pra outro vaso, né? Fazer o transplante pra outro vaso. Essa é uma planta potente, né? Então ela faz isso nos vasos de plástico. Ó, essa minha cresceu bastante e tá desse jeito aqui que vocês estão vendo. Outra coisa que eu quero mostrar nessa espada, gente, é a floração. Vocês sabiam que a espada de São Jorge dá flores? Se vocês não sabiam, pessoal, ficam sabendo agora e vão conhecer a flor da espada de São Jorge. Aqui está ela, ó. É um pendão bem grande. Aliás, são várias flores nesse pendão. Olha só. É um pendão que vem lá de dentro, ó. Esse aqui tá bem no meio, né? Aqui tem um que tá saindo aqui mais de fora. Ó. E é desse jeito, gente, a floração da espada de São Jorge. Só que tem um porém, gente. O cheiro dessa flor é muito forte. Muito forte mesmo. Nem todo mundo dá conta de chegar próximo dessa flor, tá? Porque é um cheiro muito enjoativo. Tem pessoas que não podem sentir cheiro forte de flor, né? Inclusive tem pessoas que têm alergia, começam a espirrar sem parar. No meu caso, eu não tenho alergia, mas eu sinto náusea, tá? Uma flor muito, mas muito cheirosa mesmo. Um cheiro muito, mas muito adocicado. Quem já sentiu o cheiro da flor da espada de São Jorge sabe o que eu tô falando. Que é meio que insuportável chegar próximo dessa flor. Então, é uma flor que é boa pra tá perfumando o jardim, pra sentir o cheirinho de longe. De perto, não. De perto é meio que insuportável. Não dá pra aguentar o cheiro forte. Tá, gente? Eu tô avisando aqui pra vocês, porque tem gente que tem alergia, né? A esse tipo de cheiro, né? Que são mais as flores, o cheiro suave. Claro que tem umas florzinhas que tem um cheiro mais suave. Que a gente gosta de chegar próximo da flor. Aliás, nós temos o hábito de ver uma flor já chegar próximo pra saber se tem cheiro, né? A maioria não tem cheiro. Algumas tem cheiro suave, igual as rosas, né? Outras não são, pra mim, no caso, essa flor da espada de São Jorge. Não dá pra sentir o cheiro muito próximo. Tá bom, gente? Então, se vocês não conheciam a floração da espada de São Jorge, estão conhecendo. Essa é a minha que estourou o vaso, né? Daqui um tempo eu vou ter que trocar, transplantar pra outro, tirar essas mudas, fazer outro vaso. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui tá a Nina aparecendo do lado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus e a gente se vê nos próximos vídeos.